Olá meus amigos e minhas amigas Gente, eu estou aqui no Ceará e eu quero mostrar para vocês um chucalho Isso aqui gente, é uma relíquia, certo? Tem chucalhos aqui com 40 anos de uso, às vezes ou mais Olha só gente, aqui ó Aqui um chucalho interessante, que cada um tem uma batida Se você vinha para cá, esse chucalho aqui, ele já Se o rapaz puder puxar o zoom, ele já corroeu aqui Mais de um centímetro, de tanto esse badalo aqui Ele bateu, certo? De tanto ele bater, então ele já corroeu, certo? Olha só, e o que é interessante, que cada um chucalho tem um som diferente Olha só, esse aqui ó Olha só Olha só Esse aqui gente, era o chucalho das ovelhas, certo? Aqueles grandão lá, era de vacas Olha só Olha só O que é que significa? Por acaso, num cercado, numa fazenda muito grande Aonde a pessoa quiser procurar a vaca, pelo batido do chucalho a pessoa ia atrás Certo? Então gente, é isso aqui ó, maravilha aqui ó Muito bom Show de bola Então isso aqui gente, isso aqui gente, hoje em dia, hoje em dia aqui não tem mais espaço Para as pessoas soltarem muito os animais nas mangas, certo? Aí os chucalhos estão aqui guardados, passaram aqui um óleo em cada um, ok? E é isso aí gente Quero mostrar para vocês aqui ó, aqui colocaram no pescoço da vaca, isso aqui é como se fosse uma cinta, certo? Ó Isso aqui é de couro de boi também, curtido, chamado de sola Fazia tipo um cinto aqui ó, cada um tem a sua fivela aqui ó Para pôr na vaca, ó É só tirar aqui ó Pode tirar, ó Esse aqui ó, se quiser tirar pode tirar Eu vou pôr aqui de volta, certo? Então isso aqui gente, isso aqui é uma verdadeira relíquia Mas o mais antigo é esse aqui ó Esse aqui Segundo meus primos, tem mais de 40 anos aqui ó Show de bola, tá bom? Ó Então ficamos por aqui gente, um forte abraço Canal Roto do Zé é isso aí gente Canal Roto do Zé traz novidade para vocês Coisas aí do passado, coisas boas que a gente vem por aí Ainda é passando, tá bom? Um forte abraço, não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar o seu like Um forte abraço, fui, tchau, tchau